E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de receber sugestões de amizades dentro do aplicativo Snapchat Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo Snapchat aqui no meu dispositivo Logo em seguida venham até as configurações, antes venham até o meu perfil Após isso venham até as configurações, procuro por notificações E aqui dentro vou estar desativando a opção de sugestões de amizades No meu caso já está desativado, que era para estar com esse quadradozinho aqui preenchido Porém não recebo mais nenhuma notificação de amizade dentro do aplicativo Snapchat Então é uma configuração básica de você estar realizando dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE